É isso mesmo, estamos mesmo, mesmo a chegar ao final deste nosso primeiro dia de trabalhos. Muito obrigada por mais este painel tão rico, tão enriquecedor. Muito obrigada, Cristina. E antes da despedida, temos, graças à colaboração com a Ordem dos Psicólogos Portugueses, temos o gosto de receber uma palestra dedicada a um desafio diário e que faz parte da vida de todas e de todos nós e que pode efetivamente condicionar o nosso bem-estar. A conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. Assim sendo, e para nos falar sobre boas práticas para empregadores e trabalhadores, vamos receber aqui em palco Liliana Dias, membro do Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho Social e das Organizações da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sem dúvida alguma, um ótimo tema para encerrarmos este dia de trabalhos. Muito obrigada convosco, Liliana Dias. Não sei se o meu microfone está a funcionar. Está? Estão-me a ouvir? Sim. Bem, os resistentes, eu venho falar de conciliação. Já são sete horas, não sei se é muito apropositado, mas ia começar por agradecer o convite, obviamente, da Ordem dos Solicitadores e dos agentes de execução feita à Ordem dos Psicólogos. De estar aqui e poder participar e também poder perceber quais são os desafios. Dizer-vos também que partilhamos os desafios da vossa própria Ordem. Ou seja, os psicólogos também têm uma história muito recente. Aliás, eu acho que ainda mais recente, não sei se mais recente que a vossa, mas bastante recente. E compreendemos o quão difícil é também conseguirmos a nossa autonomia de profissão e o reconhecimento da sociedade e, por isso, partilhamos um bocadinho também dos vossos desafios. Eu venho falar de outros riscos. E venho falar de outros contextos e de outras questões que efetivamente também interferem com o vosso trabalho. Poderão não ser diretamente os temas que hoje aqui abordaram, certamente, mas têm a ver com pessoas e têm a ver com gestão de pessoas. E, obviamente, como psicóloga, particularmente psicóloga especialista na área da saúde e bem-estar no trabalho e tudo o que confere as organizações que são saudáveis e que permitem que as pessoas efetivamente floresçam e não adoeçam, eu venho falar então da conciliação e da importância de nós olharmos para o trabalho e percebermos que o trabalho mudou. Não só para os solicitadores e para os agentes de execução, mas mudou radicalmente. E precisamos de nos ajustar como pessoa, ou seja, quase que o nosso aparelho físico, mental, terá que também se ajustar a esta nova realidade de trabalho, com muitos desafios também tecnológicos, de adaptação, algumas questões também sociais e sistémicas que nos afetam, mas depois também olhar para o contexto de trabalho e como é que é desenhada esta integração vida-trabalho, que hoje em dia cada vez mais se diz que já não há uma separação total da nossa vida profissional, pessoal e familiar e temos que olhar aqui para boas práticas e não só individuais, como também, obviamente, dos próprios empregadores, de quem emprega outros profissionais e que cuida pelo seu bem-estar. E efetivamente nós sabemos que são áreas, o trabalho e a vida pessoal, coexistentes. Significa que já não é possível segmentar, hoje em dia o trabalho é digital e significa que ele invade, se nós deixarmos, e aí sim os nossos limites são importantes, invade todos os dias, a toda hora, certo? Podemos estar 24 sobre 7, atentos ao e-mail, atentos às mensagens, atentos ao Teams, etc., qualquer que seja a tecnologia que estejamos a usar para mensagens constantes. E por isso, cada um de nós efetivamente não faz essa gestão da mesma forma e estamos todos a aprender a viver num mundo em que tudo está integrado. E as nossas necessidades permanecem, nós continuamos a ter necessidades, obviamente, de trabalhar, também necessidades não só financeiras, mas também de estima e de reconhecimento, ou seja, de sentir que faço algo útil, mas por outro lado precisamos continuamente satisfazer outras necessidades e que poderão estar em risco se nós não conseguimos fazer, de facto, aqui uma boa gestão deste equilíbrio. De uma forma geral, nós sabemos que temos que aprender a integrar, mas ao mesmo tempo a compreender cada vez mais os nossos limites e a respeitar os limites dos outros. Se somos diferentes, necessariamente, e há pessoas que eu acho que ainda conseguem estabelecer rotinas e rituais que as desligam, por exemplo, uma questão importante que nós estudamos muito é o distanciamento psicológico do trabalho, precisamente porque ele invade a nossa vida, parece que estamos sempre a pensar nos problemas e nós vimos que vocês ainda por cima trabalham sobre problemas muito sérios e muito graves, que envolvem crimes e questões muito sensíveis e gerem informação muito sensível e por isso podem entrar aqui num loop de grande responsabilização e de grande dificuldade em desligar-se da vossa profissão. E, portanto, nós sabemos que temos que cuidar desta divisão de eus e de necessidades e por isso é muito importante começar por perceber que temos que ser agentes ativos desta negociação, quer em casa, quer nas nossas organizações. E, portanto, temos que identificar nos vários domínios da nossa vida aquilo que podemos efetivamente melhorar, negociar e delimitar, como limites, aquilo que é importante para nós. Se eu compreender quais são os meus limites, isto implica também que eu esteja que estar muitas vezes vigilante de mim, começando por mim, como é que eu estou, como é que eu me sinto, como está o meu nível de energia, o que é que eu necessito para repor essa energia, até porque o meu compromisso e o meu engagement no trabalho e a minha dedicação e também o número de erros que faço depende disso. Se eu estou bem para trabalhar, se eu tenho todas as competências cognitivas e emocionais para executar e desenvolver a minha atividade. E, por isso, é uma questão de proteção também do desempenho. Não é só cuidar de nós, também é cuidar de nós, mas é, sobretudo, proteger o desempenho, proteger a nossa sustentabilidade. Já se falou aqui também hoje disso, não é? Também há sustentabilidade humana. Nós temos que continuar a ser capazes de produzir. Por outro lado, quando eu cuido de outros, quando eu trabalho com outros, eu posso ser também vigilante aos outros e estar disponível para, então, negociar e gerir estes limites. Por outro lado, procurar uma flexibilidade de horário. Todos os estudos mostram que a flexibilidade de horário é muitíssimo positiva. Claro que, obviamente, quer empregador, quer empregado, tem que gerir essa flexibilidade de acordo também com as obrigações e o desenho do próprio trabalho. Por exemplo, há trabalhos em que exige, tem que ser presencial, tem que ser naquele momento e naquela hora, e há outros trabalhos que não, que podem ser feitos assincronamente, à distância, e permitem muito mais flexibilidade. Estar aberto a estas novas formas de trabalhar, isto permite, claramente, aqui aumentar a satisfação, aumentar a recuperação, e outras questões importantes que a flexibilidade permite é, por exemplo, a questão do foco. Ou seja, muitas vezes nós estamos no mesmo espaço, partilhamos o mesmo espaço de trabalho, e isso pode não ser, para algumas tarefas, o ideal, porque nós nos desfocamos e perdemos foco. Portanto, muitas vezes vemos equipas semi-híbridas, em que há dias presenciais, outros não, alguma flexibilidade em que a pessoa pode estar a trabalhar remotamente quando tem uma deslocação de trabalho, ou quando vai fazer alguma atividade no exterior, e permitir que o seu dia se organize com outra flexibilidade. Faz sentido isto? Portanto, ter esta perceção de que não é por haver mais flexibilidade que nós não estamos a produzir mais. Pelo contrário. Aliás, durante a pandemia, todos os estudos mostraram que quem estava em trabalho remoto produziu mais, em termos de output, de desempenho, do que se estivesse no escritório a 100% presencial, portanto, no modelo antigo. Então, é importante estarmos flexíveis e abertos a estas novas modalidades de trabalho, e, por exemplo, para algumas pessoas pode ser começar a trabalhar mais cedo. Há pessoas que gostam daquelas primeiras horas em que não há interrupções, há outras que não, que gostam depois de jantar ainda ter um momento em que estão a limpar algumas tarefas ou a responder. Depende do estilo de cada um, particularmente do nosso ritmo cicardiano, ou seja, há pessoas mais, as cotovias são aquelas que acordam muito cedo e depois existem as corujas que são aquelas que gostam de trabalhar até mais tarde, está bem? Portanto, ajustar ao nosso ciclo e perceber que somos diferentes e respeitar essa diferença na flexibilidade que conseguimos fazer. Por outro lado, delegar, delegar em casa, delegar no trabalho e de uma forma geral, muitas vezes, isto acontece se calhar para profissionais muitíssimos experientes que estão habituados a trabalhar muito autonomamente mas que depois, de repente, têm alguma equipa, têm pessoas mais júniores, têm outros assistentes, têm outros colaboradores. O nosso trabalho é delegar porque é a delegação que também os desenvolve. Portanto, não centralizar tudo, não fazer microgestão, tudo aquilo que também são boas práticas de liderança, ajuda muito à conciliação. Quando eu digo que só eu é que posso fazer porque só eu é que sei o que fazer, muitas vezes, fico supercarregado e tenho muito mais risco de burnout, obviamente. Portanto, há momentos exigentes, sem dúvida, esta questão também de respeitar quando há necessidades individuais, um familiar doente, uma transição de vida, um divórcio, por exemplo, ou situações individuais que nós sabemos que vão afetar, obviamente. E, portanto, ter esta capacidade. Os estudos também mostram, por exemplo, imaginem, numa licença de maternidade, numa ausência ao trabalho por assistência à família, quando a entidade empregadora tem a capacidade de gerar flexibilidade, a pessoa que está envolvida nessa flexibilidade tenta dar o máximo. E, muitas vezes, não há perda de produtividade porque ela sente que a organização se moveu no sentido de criar outra oportunidade para ela poder desenvolver a atividade e não ter que estar sem trabalhar. E usar a tecnologia a seu favor. Falou-se muito aqui de sistemas, novas aplicações, constante aprendizagem, aceleração dessa aprendizagem e isto afeta todas as gerações. Nós podemos pensar que são só as gerações que já estão há mais anos no mercado que vão ter mais dificuldade em usar a tecnologia a seu favor. Porque nós podemos ter muita coisa e, na verdade, ainda trabalhar menos eficientemente. Ou seja, aprender a otimizar. Não só aprender aquela fase inicial em que nós, ok, pronto, vou lá despender aquele tempo de aprendizagem e começar a usar uma determinada ferramenta, mas depois começar a perceber como é que eu posso otimizar. Significa que eu tenho que estar sempre de forma inteligente a tentar ser preguiçoso, em parte. Acho que foi o Bill Gates que disse que gostava de contratar pessoas preguiçosas. Porque elas vão sempre descobrir a forma mais ágil de fazer determinado processo ou de agilizar determinado tipo de trabalho. Então, devemos ser uns otimizadores, otimizadores da nossa vida, do nosso tempo, perceber quando estamos a desperdiçá-lo, muitas vezes estamos a desperdiçá-lo, e ter rotinas de trabalho eficazes e usar a tecnologia para nos ajudar. Não ter medo da tecnologia, mas pô-la ao nosso serviço, que é esse o objetivo. mesmo no futuro, já pensando em AI e tudo o que vem aí, conseguir, de facto, pôr a tecnologia ao nosso serviço. E depois, obviamente, usar toda a tecnologia para também comunicar a minha disponibilidade, a minha ausência, a minha capacidade de trabalho. Hoje em dia, é muito fácil os agendamentos serem online, não ter que ser... reparem, todo o registro de trabalho que implicava muito atendimento pode ser agilizado de outra forma. Há muita coisa que nós podemos implementar nas nossas organizações, nas nossas equipas, no nosso dia a dia, e que vão, certamente, agilizar e melhorar a nossa capacidade de conciliação. E não esquecer, nisto tudo, o nosso trabalho é importante, mas não é a única dimensão da nossa vida, e nós temos mesmo que cuidar de nós, e ter outros focos de interesse na nossa vida para além do nosso trabalho. Ele não pode ser a única coisa em que nós investimos o nosso tempo, a nossa energia, e sobretudo o único espaço onde aprendemos. Porque quando aprendemos fora e quando estamos disponíveis e interessados noutras atividades, sejam hobbies, seja aprendizagem, cursos, outras questões que nos interessem, o que nós sabemos é que isso nos protege do burnout, do desgaste na profissão, e por isso diversificar os meus interesses fora. Por outro lado, reservar tempo também de autocuidado, exercício físico, sem nunca esquecer, a vossa profissão, não sei se tem muito sedentarismo, mas eu acho que deve ter algum, o sedentarismo é considerado, até pela medicina, eu trabalho muito com médicos do trabalho, eles dizem que é um dos maiores riscos para a saúde, é o sedentarismo, ou seja, muito mais do que muitas vezes a alimentação ou o consumo de tabaco ou de álcool, etc. E por isso ter cuidado também com estas questões de movimento, exercício físico, não tem que ser nada intenso, a partir de uma determinada idade pode ser uma coisa mais leve, mas tem que ser rotineiro. E isso protege-nos muito. Os estudos mostram cada vez mais que, por exemplo, tudo o que são atividades de exterior, tudo o que é atividade física neste momento são ótimas prescrições para prevenir depressões, ansiedade e tudo o que tem a ver com aquilo que nós chamamos de neurose, ou seja, perturbações moderadas do ponto de vista do nosso humor. E muitas vezes nós descuramos isso, achamos que a nossa saúde é física e mental, mas não, o corpo tem imensa relevância. depois, numa organização, eu já fui falando aqui alguns pontos, vou só tentar arrumar aqui algumas ideias, vocês falaram muito desta questão de gestão de risco. As pessoas, nós também temos riscos, nós falhamos, não são só quem pratica corrupção, qualquer profissional erra, qualquer profissional tem dias em que não executa as suas tarefas da melhor forma. Ter a capacidade de perceber que eu tenho que criar um ambiente em que eu vou garantir as melhores condições de trabalho para que as pessoas consigam ter os recursos certos para poderem produzir, sejam eles recursos deles, individuais, capacidade, conhecimento, disponibilidade emocional, e treino, muitas vezes nós temos que nos treinar para fazer o nosso trabalho, mas também recursos tecnológicos, portanto, toda a tecnologia que é necessária para eu poder efetivamente desempenhar o meu trabalho. E pensar que eu também tenho que gerir o risco da saúde de mim e das minhas pessoas, ou seja, porque se eu tiver uma equipa, e pode ser uma equipa pequena, reparem, se uma pessoa ficar doente, pode ser 30% da força de trabalho, isto afeta grandemente uma equipa, afeta grandemente uma atividade económica, certo? E por isso perceber que eu também tenho que ser vigilante sobre os riscos relacionados com as pessoas e os riscos relacionados comigo também, sobretudo quando sou, por exemplo, líder de uma equipa, empresário, não é? E giro isso no dia a dia. Por outro lado, muitas vezes nós falamos de bem-estar e parece que é fazer ioga no trabalho, não é? Não há nada de errado com essas práticas, aliás, deve haver aqui pessoas que praticam ainda bem, porque lá está, eu acabei de dizer, que as atividades físicas são importantes, mas reparem que tem muito a ver com como trabalhamos, o que é que é o nosso trabalho efetivamente e se temos à nossa disposição todo o suporte que precisamos para o desempenhar, certo? e por isso, condições de trabalho não é só a cadeira em que eu trabalho, o computador em que eu trabalho, o sistema em que eu trabalho, é como é que são estas relações, qual é o apoio que eu tenho, eu estou em aprendizagem, eu consigo resolver os problemas, eu tenho capacidade para resolver os problemas e posso pedir ajuda e tudo isto tem muito mais impacto na nossa motivação e na nossa capacidade de trabalho do que às vezes só elementos mais estéticos, que não desvirtuando, obviamente um espaço adequado ergonomicamente, desenhado ergonomicamente para nós, obviamente é muito salutar, mas é pensar também como trabalhamos, como comunicamos, por vezes acontece que somos muito mais atentos com o nosso cliente do que com o nosso par, somos muito mais cuidadosos na linguagem com quem servimos do que muitas vezes com quem nós conseguimos servir àquela pessoa, que é a pessoa que trabalha connosco todos os dias, por isso estar muito vigilante com estas relações e com a qualidade dessas relações. Portanto, não basta de facto só adotar, é preciso também ser modelo e cumprir e por outro lado, não implementar medidas que eu acho que vão funcionar, consultar, o que é que as pessoas precisam, elas estão em diferentes momentos da vida, têm diferentes necessidades, eu não vou usar uma prática igual para todos, se calhar, como estava a dizer, a flexibilidade pode ter características diferentes consoante as gerações, as pessoas mais novas querem um tipo de flexibilidade, as pessoas com mais experiência querem outras, e portanto, ter a capacidade de eu perceber e ouvir as necessidades e perceber como é que nós vamos adaptar. Isto acontece muito com as novas gerações, geração Z, que obviamente já está a entrar e agora tem muitas críticas, porque são muito mais zelosos do seu tempo, é muito mais fácil para eles assertivamente dizer não estou disponível para fazer nada extra daquilo que está definido, mas isto também ao mesmo tempo é um reflexo, digamos assim, daquilo que efetivamente as organizações precisam de aprender, ou seja, nós precisamos trabalhar de uma forma diferente e não é só disponibilidade, claro, quando temos atendimento, é um modelo de trabalho que nós obviamente sabemos que tem determinado tipo de exigências, mas fora do atendimento temos que ser bem mais flexíveis e temos que ter a capacidade de negociar aquilo e responder às necessidades das pessoas, efetivamente. E consultá-los e muitas vezes promover também, ou seja, garantir que não temos aquela cultura de workaholic, ou seja, de estar sempre a trabalhar, de trabalhar intensamente sempre e de que só assim é que eu irei ter sucesso. Um bocadinho aquela falácia, se calhar aqui muito influencial da geração X, eu faço parte, estou dizendo mal da geração X, mas faço parte ainda da geração X, a questão é, de facto, nós tínhamos uma cultura de trabalho intenso, de uma dedicação enorme à nossa vida profissional. Podemos eventualmente aprender também com estas gerações mais novas? Tivemos momentos ou não tivemos momentos em que tivemos que nos adaptar e até refriar eventualmente o nosso investimento profissional? Faz parte. Mas esta capacidade de haver mais transferência entre gerações e perceber que às vezes, no fundo, o que as pessoas estão a expressar é que se calhar os modelos de trabalho não estão a responder às necessidades. E se eles não são sustentáveis, as pessoas abandonam as organizações em que trabalham, abandonam aquele posto de trabalho, abandonam as profissões, deixam de ser a profissão que escolheram e que se calhar treinaram e têm experiências durante 20 anos, mas esgotam-se. E nós não queremos isso. E os psicólogos trabalham muito para ajudar as pessoas a perceber que nem toda a gente vai escolher e transitar para uma outra carreira. Não é necessário. Quer dizer que ainda há muita melhoria que nós podemos fazer nos locais de trabalho na forma de trabalhar. Por exemplo, um exemplo, eu tenho muita experiência também de trabalhar com algumas sociedades de advogados, eles têm feito um caminho também de sensibilização nestas questões de saúde mental. É difícil imudar a cultura de trabalho dentro de uma grande sociedade de advogados. E, portanto, esta questão de, ok, iniciámos uma conversa, estamos a escutar as diferentes gerações, estamos a perceber que se calhar podemos na mesma ser produtivos, porque aliás temos uma tecnologia que supostamente está mais rica, oferece muito mais melhorias do que antigamente, mas temos que fazer esse trajeto com humildade e com disponibilidade de aprender. Porque, na verdade, estamos todos a aprender. ninguém sabe como é que vai ser o futuro do trabalho, o futuro do trabalho já chegou, mas ninguém sabe bem como é que ele é, e muitas vezes querer definir o futuro do trabalho para os outros é impor a minha visão do que é que é o trabalho. E, portanto, valorizar o descanso, o direito a desligar, aliás, houve uma legislação recente sobre esta questão do direito a desligar, e perceber que, efetivamente, quando eu não estou a trabalhar, eu estou a recuperar. Tal e qual como quando dormimos. Não sei se alguém aqui tem problemas de sono, mas, por exemplo, o sono é um pilar. Eu, para estar bem, muitas vezes, aquilo que tem mais impacto logo, ao fim de um ou dois dias, é dormir bem e passar a mudar completamente a rotina do meu sono e garantir que não tenho distrações e que não tenho ecrãs, tablets e telemóveis na cama ou uma hora, uma hora e meia antes de ir para a cama. E, portanto, garantir que eu percebo o que é isto de eu ter um estilo de vida que me permite trabalhar a alta velocidade e a aprender aceleradamente no mundo em que hoje todos estamos a trabalhar e que tem que ter futuro para nós, não só para o AI, porque também não vai ser só o AI a conseguir tornar as pessoas cidadãos portugueses ou criar empresas ou resolver problemas de corrupção. Também vai fazer muitos erros e, aliás, nós já temos vários exemplos em que o AI está a cometer imensos erros também na questão de algumas questões que vocês tratam. E, de facto, implementar, divulgar, partilhar esta visão de trabalho, garantir flexibilidade, cumprir, não sei se têm visto as notícias nos mídias, as empresas avançaram, portanto, para o trabalho 100% remoto durante a pandemia, voltaram para o híbrido e depois agora estão a voltar 100% para o presencial porque acham que é isso que está a justificar os resultados negativos. Reparem como ainda temos muitas estas visões que vamos voltar atrás, mas nós não vamos nunca mais voltar atrás. E basta para quem já trabalha há mais de 30, 40 anos pensar como é que foi começar a trabalhar há 20, 30 anos. Quais eram os meios com que nós trabalhávamos? Como é que era o sistema informático? Como é que era a informação? Como é que era a liderança? Como é que era a profissionalização? Certo? Antes de haver ordem, antes de haver toda uma revolução. E, por isso, não vai voltar atrás e temos que estar disponíveis para esta adaptação. E isto trabalha-se também internamente. Está bem? Ou seja, será que eu estou aberto a essa mudança ou eu estou a resistir? E posso-vos dizer, quanto mais resistimos, mais infelizes vamos ser. Porque, no fundo, estamos a contrariar algo que é inevitável. A mudança humana sempre aconteceu. Só está a acontecer a um ritmo ainda mais acelerado, mas, efetivamente, nós, quanto mais resistimos, menos velocidade vamos ter na nossa capacidade de adaptação. Está bem? E dar tempo. Dar tempo até para outras coisas. Certo? E perceber que, quando os colaboradores têm o seu tempo individual, seja para outras atividades, seja para estímulo, seja para cuidar da família, seja para questões ligadas às suas necessidades individuais, que isso não é tempo necessariamente perdido. Mas tem que ser uma negociação transparente e não imposta. Certo? Passa muito mais por a construção de relações que se autorregulam e não só, claro que existe uma legislação, mas, sobretudo, esta questão e flexibilidade para olhar para os outputs do trabalho, olhar para os resultados do trabalho e não só para tempo e disponibilidade. E pronto. As questões de existir momentos mais exigentes, já tinha falado também, pedir ajuda, negociar tempo e espaço e garantir que há capacidade de falar sobre estes temas. Há muito trabalho feito pela sociedade toda, não necessariamente só por nós, ordens dos psicólogos ou até órdenes dos médicos, particularmente os psiquiatras, educar para a saúde mental. Educar para a saúde mental não é só falar de doença, porque nós, na verdade, todos os dias estamos a contribuir para a saúde, pelas decisões que tomamos, pelas ações que tomamos. O trabalho, reparem, nós trabalhamos muito tempo da nossa vida. Tem que ser um ambiente em que nós florescemos, tem que ser um ambiente em que nós nos sentimos bem e somos respeitados e, ao mesmo tempo, claro, respeitamos os outros, porque, obviamente, isso é a premissa base de criar locais de trabalho saudáveis e que, efetivamente, permitem a todos os colaboradores, a todas, mesmo que sejam profissionais independentes, a qualidade da rede, a forma como estruturam as relações, a qualidade dessas relações é super importante para a capacidade daquele profissional florescer e crescer. Espero, não queria amassar-vos muito mais, eu sei que, pronto, já estamos em cima da hora de jantar, mas deixar-vos aqui a mensagem de flexibilidade, estar aberta à mudança, ouvir mais do que falar e poder, eventualmente, se calhar, fazer aqui algum trabalho, como é que eu me vou adaptar a este novo mundo de trabalho e esta nova realidade que enfrentamos, com imensos riscos, mas também com algumas oportunidades. Obrigada. E agora sim, chegámos ao fim do primeiro dia de trabalho destas jornadas de estudo, mas antes tenho algumas informações importantes para partilhar convosco. Os autocarros estão à vossa espera no mesmo local de embarque e desembarque no período de almoço, porta principal, virar à direita, atravessar o jardim. Os autocarros que vieram das vossas localidades, Porto, Lisboa, Castelo Branco, estarão lá à vossa espera e pedimos que, caso tenham vindo num desses autocarros, embarquem, por favor, naquele onde estão guardadas as vossas bagagens. O percurso passará por todos os hotéis e 15 minutos depois do desembarque, cerca de 15 minutos, dará tempo para fazerem o vosso check-in, mas apelamos à vossa celeridade, digamos assim, voltará a passar e levará então todas as pessoas até à Quinta da Salmanha, onde será servido o jantar. Ficará então, fica também este alerta, caso queiram ir com a vossa viatura, o jantar será servido na Quinta da Salmanha. Um apelo, caso tenham a vossa viatura estacionada aqui no Parque do Cai, o parque de estacionamento encerra à meia-noite, portanto, não conseguirão ter acesso à viatura durante a noite, por favor, retirem-na antes deste horário. E, por fim, amanhã, cabos esperamos, aliás, peço imensa desculpa, um alerta, não se esqueçam, levem por favor a vossa credencial ou o vosso telemóvel ou tablet com a app instalada, já sabem, o acesso às refeições, aquelas que selecionaram no momento da inscrição, têm de ser validado com base nestes instrumentos, por isso, por favor, não se esqueçam, tablet, telemóvel com app ou a vossa credencial. Por fim, amanhã, o Cai abre as portas, então, às nove e meia para vos receber, cá estaremos e pedimos que cá estejam connosco pelas 10 horas porque teremos, então, um grande debate dedicado à reforma da justiça. Os autocarros, amanhã, começam a passar pelos vossos hotéis por volta das nove e quinze. E por fim, desfrutem do jantar, desfrutem do convívio, dos reencontros, porque também disso são feitas as jornadas de estudo dos solicitadores e dos agentes de execução. muito obrigada pela vossa companhia, até amanhã, tenham um bom jantar.